Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso do canal Matemática Londrina. Hoje eu estou com esse exercício aqui, ó. Exercício 10, Banca Sebrasp, CE de Paraná. Fala assim, suponha que cinco números estejam em progressão maritimética, sendo o menor deles igual a quatro e o maior deles igual a dezesseis. Nesse caso, a soma dos números é igual a... Pessoal, vou resolver de duas maneiras, vou resolver sem a fórmula e vou resolver usando a fórmula. Sem a fórmula primeiros, ele falou que são cinco números e que o menor deles é quatro, então logicamente vai ser o primeiro aqui, quatro, o menor deles é quatro e o maior é igual a dezesseis. Então, dezesseis está aqui. E são cinco números. Então, eu já tenho dois aqui. Aqui no meio eu tenho que ter três números. Tá? Agora, quem são esses números ali? Você pode ir por tentativa. Por exemplo, se eu colocar aqui que a razão dessa progressão aritmética é dois. Um exemplo, se eu colocar aqui quatro, se a razão for dois, esse cara aqui vai ser seis, oito, dez, doze. Não bateu em dezesseis. Então, a razão não pode ser dois. Se eu considerar a razão igual a três. Então, ó. Quatro mais três, sete mais três, dez mais três, treze mais três, dezesseis. Então, esses são os cinco números. Aí você pode pegar esses cinco números e somar. Ó. Dezesseis, treze, dez, sete e quatro. Soma tudo. Seis com três, nove. Nove com sete dá dezesseis. Dezesseis com quatro dá vinte. Vai dois. Dois, três, quatro, cinco. Cinquenta. Somando tudo. Cinquenta. Letra. E. Essa é uma maneira. Sem usar a fórmula. Agora eu vou fazer usando a fórmula. Vou apagar aqui. Ó. Usando a fórmula. Olha só. Eu tenho aqui meu primeiro termo. E tenho aqui meu quinto termo. A fórmula da soma dos termos é essa daqui, ó. Vou colocar aqui. Sn é igual a A1 mais AN dividido por 2 vezes N. Então ele quer a soma desses cinco termos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então eu vou colocar S5, a soma dos cinco termos. O primeiro termo é 4, mais o AN aqui, que é o último termo aqui, no caso é o A5, que é 16, dividido por 2, vezes o número de termos. Quantos termos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, vezes cinco. Então a soma dos cinco termos vai ser igual. 4 mais 16 dá 20. Dividido por 2, vezes 5. Então a soma dos cinco termos vai ser igual. 20 dividido por 2 dá 10, vezes 5. Logo, a soma dos cinco termos vai ser 10 vezes 5, 50. Letra E. Beleza? Vou sair da frente para tirar o print. Tirou? Pessoal, é isso daí. Se gostou, deixa o seu like aí. Dá uma força para o canal. Valeu? Um abraço. Um abraço.